Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, para começar, a gente ainda está com aquela questão de um cenário diferente, estou tendo que gravar com o celular, a gente está resolvendo ainda a questão da câmera, mas o que importa é o conteúdo sempre, então bora lá conversar sobre os livros que eu mais indico para a área de audiologia, dentro da fonoaudiologia e também do autoríno, caso que tenha aí algum médico que realmente queira saber um pouco mais sobre esse universo, estudar um pouco mais a fundo. Vamos lá! Bom, pessoal, quem me segue há mais algum tempo, já acompanha os vídeos, acompanha o Instagram, já viu as minhas aulas, já fez supervisão, sabe que eu sempre falo o seguinte, antes da gente pensar na análise dos exames, no diagnóstico audiológico, a gente precisa conhecer o quê? A anatomia e fisiologia da audição. Então não tem como a gente não falar sobre livros básicos que vão abordar essas questões. O grande ponto da audiologia é que você precisa ter essa base realmente da anatomia e fisiologia da orelha como um todo, mas a partir do momento que tem uma divisão dentro da audiologia, que seria a eletrofisiologia, a autoneurologia, a anatomia e a fisiologia auditiva, obviamente vai mudar conforme a função que nós estamos avaliando. Estamos avaliando a audição ou estamos avaliando o equilíbrio? Estamos avaliando processos mais centrais da via auditiva ou estamos analisando a via mais periférica? Então é claro que conforme os exames que a gente vai fazer, que a gente vai analisar, a gente precisa ter um conhecimento aí mais a fundo da fisiologia daquela função que está sendo realmente analisada. Então cada livro específico vai trazer aí realmente mais coisas relacionadas a cada um desses pontos que eu acabei de comentar. Vou mostrar alguns para vocês. A minha vertente, o que eu mais estudei, mais me especializei, realmente foi aí na parte de eletrofisiologia e de autoneuro. Os dois exemplos que eu dei, né? Porque será que eu dei esses exemplos? Mas enfim, para vocês saberem também, é muito importante que vocês tenham os tratados. Eu gosto muito de tratados sobre determinado tema. Eles são mais gerais, né? Então não é tão específico caso a gente esteja estudando de repente para alguma prova exatamente de concurso ou de processo seletivo que só vai cair aquele tema. Talvez seja mais importante você pegar esses livros específicos de cada um do que o tratado. Então o tratado, ele geralmente aborda todos os tópicos que envolvem aquele tema. Então o tratado de fonoaudiologia traz diversas áreas da fonoaudiologia. O tratado de audiologia já é minha primeira dica e já na primeira dica eu não tenho livro. que ótimo. Enfim, eu tenho o tratado de audiologia antigo, que inclusive está ali atrás. Então assim, eu queria mostrar para vocês do novo, mas ainda não adquiri. Pois é, produção, cadê o meme lá do Jacquin? Vergonha da profissão? Sou idiota. Você é vergonha da profissão! Mas acho que vocês estão sabendo muito bem de qual que eu estou falando. Vou deixar a foto aqui. Lá tem bastante essas questões relacionadas à anatomia e fisiologia que vocês podem aprender, tá bom? E para continuar, então, nesse raciocínio dos tratados, eu vou mostrar para vocês dois que eu gosto muito, além desse, né, de audiologia, que apesar de eu gostar muito, né, vocês já viram aí que eu não tenho ainda o novo, mas terei. E entre eles está o tratado de eletrofisiologia para audiologia. As blogueiras de maquiagem ficam fazendo assim, né, para mostrar a maquiagem, eu estou fazendo assim para tentar mostrar um livro, não sei se está saindo muito bem, mas enfim, vamos lá. Então, esse tratado de eletrofisiologia para audiologia, né, da Booktoy, vocês... Eu sempre recomendo, né, realmente esse site, eu acho que nem precisa recomendar, porque todo mundo realmente acaba comprando livro, materiais, sempre pela Booktoy, que tem coisas muito interessantes e muito específicas para a nossa área, né? Então, os organizadores, claro, minha querida orientadora de mestrado, Ana Cláudia Frizo, e a equipe também lá de Maceió, que é o Dr. Pedro Lemos Menezes, tem também a Kelly de Andrade, Aline Tenório, Otávio Gomes Lins. São os organizadores, mas claro que dentro dos capítulos a gente tem aí vários fonoaudiólogos de renome na área, que realmente fazem aí sempre estudos, artigos muito interessantes sobre isso. Então, esse tratado de eletrofisiologia, ele é muito legal, né? O Dr. Pedro, ele traz aqui para a gente uma questão bem específica em relação a bases técnicas, né, dos parâmetros técnicos dos equipamentos, tanto aí de PEAT, quanto aqui ele coloca também dos potenciais vestibulares. Então, também ajuda bastante aí para o pessoal da Autoneuro que esteja começando, né, que esteja querendo ver esses parâmetros. Então, ele fala aí dos testes de desempenho, importância do padrão de normalidade. Então, a gente sabe que existem diversos equipamentos aí no mercado que a gente pode adquirir tanto para a PEAT quanto para o Autoneuro. Então, ele traz um pouquinho aí para a gente essas questões, questões de calibração. Então, apesar de cada equipamento eles terem aí realmente a sua calibração, a sua normalidade, o seu manual, existem algumas questões técnicas que o fonoaudiólogo ou audiologista precisa estar atento, porque nós podemos fazer essas modificações nos softwares, né, conforme aí o nosso conhecimento. E aí, logicamente, a gente vai entrar mais na questão de eletrofisiologia mesmo, de análise dos exames. Tem muita coisa interessante que eu, inclusive, usei para a escrita da minha tese de doutorado. Eu estou sempre realmente analisando ele quando tem alguma dúvida. Então, não pode faltar tratado de eletrofisiologia para audiologia. Bom, pessoal, então como a gente está seguindo aí no tema tratados, né, que eu falei que eu realmente gosto muito deles, para a gente ter uma visão geral sobre o tema que a gente está estudando, eles trazem uma base teórica muito interessante para depois a gente ir para os livros específicos. Então, seguindo nessa, a gente muda um pouquinho aí realmente o tema da audiologia, mas seguimos nos tratados. E aí, então, também o meu segundo queridinho, né, realmente não tem como não ser o tratado de implante coclear e próteses auditivas implantáveis. Gente, aqui só um parênteses, né, que eu vou fazer, que eu já falei no começo do vídeo que eu estou gravando com o celular na selfie, porque é mais fácil para eu me orientar. Então, possivelmente aí vai ficar, né, não vai ser a melhor qualidade para vocês, mas, de novo, foco no conteúdo. Então, pessoal, esse tratado de implante coclear e próteses auditivas implantáveis, aí já tem a organização do Dr. Ricardo Ferreira Bento, né, que é o professor titular da disciplina de otorrino aqui do AHC, da Faculdade de Medicina da USP. Tem o Dr. Luiz Rodolfo Pena, que eu tive também, né, a honra de assistir algumas aulas, né, ele é muito bom também nessa questão do implante. Dr. Robson Coge, também meu orientador. A Valéria Goffi Gomes, minha orientadora também do doutorado. E a gente tem aí a Daniele do Vale Silva Pena e o Dr. Rubens de Brito Neto. Então, a galera lá do AHC com quem eu tive a honra de ter aulas, do fellow e do doutorado. Então, assim, logicamente que os capítulos também trazem outros profissionais aí de renome na área, trazem outras informações também muito importantes relacionadas não só ao implante, mas, como eu falei para vocês, dessas questões das próteses auditivas implantáveis, né, outros tipos de próteses, mas também de exames. Então, aqui ele fala um pouquinho também sobre eletrofisiologia. Ele traz, inclusive, a questão dos corticais. Um capítulo que eu amo, que eu sempre uso esse capítulo, usei no mestrado, usei no doutorado, em vários artigos, que é o capítulo sobre audição binaural da Dra. Valéria Goffi. É sensacional. Ele traz umas imagens, né, umas figuras que eu gosto muito. Vou deixar aqui na tela para vocês uma delas. Eu uso sempre essa imagem nas minhas provisões para dar aula, que eu acredito que ele ajuda demais o fonoaudiólogo, o otorríneo, a raciocinar como que estão realmente aí os exames, como que vai ser o diagnóstico audiológico. Então, a partir dessa imagem, eu acredito que a gente consegue visualizar aonde está a alteração. Ah, foi na onda 1, foi na onda 3, foi na onda 5, ou então uma queixa específica de processamento auditivo. Então, sabendo o caminho da fisiologia, da via auditiva, inclusive binaural, a gente consegue fazer um raciocínio aí muito mais específico, muito mais direcionado para o nosso diagnóstico. Ah, e outra coisa muito boa também, né, aí para os médicos, mas também para os fonoaudiólogos que estão nessa área, que é algo que a gente também sempre pede quando a gente está nessas especializações, que são aulas sobre exames de imagem. Então, pessoal, é lógico que o médico é soberano nessa análise, ele que vai, né, realmente analisar aí com mais precisão realmente para a cirurgia e o acompanhamento do implante. Mas se a gente souber ler, se a gente souber pegar um exame e identificar onde está a cóclea, aonde que vai estar o implante coclear, onde estão os eletrodos, então é muito legal, ele tem um capítulo realmente que fala, né, que traz realmente aí as imagens, tanto, né, aqui em relação ao diagnóstico, né, os possíveis diagnósticos que a gente pode fazer com os exames de imagem, mas, logicamente, aí relacionados ao implante coclear. E esse tratado, pessoal, ele ainda vai trazer para a gente uma questão bem legal da reabilitação auditiva como um todo, né, então, assim, outro que não pode faltar para o audiologista é esse daqui, principalmente se você trabalha com próteses auditivas, implante coclear, então, nem se fala, né, isso aqui tem que ser livro de cabeceira, realmente, tem que ter esse daqui. Bom, pessoal, comecei falando dos tratados, mas também comecei esse vídeo falando para vocês que era importante a gente ter esse conhecimento teórico, né, em relação à anatomia, em relação à fisiologia, então, eu trouxe tanto o tratado de audiologia, que é o mais atualizado, né, quer dizer, eu trouxe entre aspas, eu trouxe a foto, mas vocês sabem qual que é. Então, eu trouxe esse tratado de audiologia, trouxe esses outros tratados que são, assim, realmente temas atuais, eles estão bem atualizados, né, em relação às práticas clínicas, em relação ao que tem sido feito, mas é sempre importante a gente ter uma base teórica lá daqueles autores que são renomes da área, né. Então, um outro livro que eu acho sensacional para tudo isso que a gente está conversando é esse daqui, Northern Endows, audição na infância, esse capa laranjinha aqui, ele é um livro, né, já considerado antigo, então, algumas coisas mais específicas, né, então, ele vai falar aqui algumas questões, ah, de próteses, né, de amplificação e tudo mais, logicamente que a gente já tem tecnologias aí mais avançadas, né, na qual a gente precisa se inteirar e realmente se atualizar com outros tipos de livro, com outros artigos. Mas as questões básicas de anatomia, de fisiologia, de embriologia, ele traz essa questão, né, como é a audição na infância, né, realmente esse livro, então, ele vai trazer para a gente algumas questões muito legais para a gente pensar aí nas perdas auditivas congênitas, então, quando que a gente pode considerar que a orelha já está formada, né, hoje em dia também já tem atualizações nesse sentido, mas eu sempre gosto da gente conseguir ter também essa base teórica desses autores de renome, né, que foram aí realmente os pioneiros na área. Então, isso é muito interessante, né, então, como eu falei, tem as questões aí de embriologia, ele traz algumas questões também genéticas, então, assim, eu acredito que todo fonoaudiólogo, todo médico que trabalha com audiologia, se a gente não souber isso daqui, quando que a orelha está formada, como ela se forma, vai ficar muito mais difícil para a gente ter o raciocínio lá na frente dos exames, então, isso é algo que na supervisão eu sempre falo, eu sempre começo por isso, independente do tempo que a pessoa já faz exame, independente, ah, não, mas eu quero só saber como é que eu vejo a onda 5 no limiar eletrofisiológico. Então, mas para você saber ver a onda 5 no limiar eletrofisiológico, você tem que saber isso daqui antes, porque vai ficar muito mais difícil você conseguir visualizar e você ter o raciocínio se você não compreender como que essa orelha se formou, quando que essa orelha se formou, no caso de uma deficiência, como que ela está em determinado diagnóstico, tudo isso vai influenciar em como você vai ver essa onda 5, então, não tem muito segredo, a gente realmente precisa estudar e ter essas bases teóricas. Bom, pessoal, então agora a gente já parte para uma questão um pouco mais aí específica, né, das áreas, então aqui considerando, a gente já falou realmente essa questão mais teórica básica de anatomia, de fisiologia, até ali relacionado à eletrofisiologia e ao implante coclear, a gente também vai ter todas essas questões e também são livros que caso você vá trabalhar especificamente nessas áreas, você tem que ter, eles trazem informações muito importantes relacionadas a isso. Agora, vamos lá, todo audiologista tem que ser isso, tem que ter esse livro aqui, Ah, mas eu não trabalho mais com audiometria, eu tô só na reabilitação, Ah, mas eu só faço PEAT, Ah, mas eu só faço regulagem de prótese. Gente, nós somos audiologistas, sempre que esse paciente precisar, a gente precisa saber fazer uma audiometria, a gente precisa fazer uma audiometria com os aparelhos, né, que a gente costuma chamar aí de campo livre. Então, prática da audiologia clínica, tá? Então, aquele famoso livro vermelhinho que fala sobre mascaramento, né, o temido mascaramento na audiometria, mas assim, pessoal, esse livro aqui, ele não vai abortar somente isso, tá bom? Então, até aqui na capa, né, ele traz um pouquinho aqui essa imagem que seria da audiometria, porque ele fala realmente bastante disso, ele fala das técnicas de mascaramento, ele traz todas essas questões, mas ele também fala um pouquinho de emissões autoacústicas, ele fala de outros exames, né, que a gente pode fazer aí psicoacústicos para avaliações mais específicas do zumbido, por exemplo, ele traz para a gente noções de psicoacústica, né, então a gente tem aí realmente um capítulo só sobre isso, então assim, todo livro, pessoal, ele sempre vai trazer um pouco, relembrar um pouco essas questões de anatomia, noções de psicoacústicas, noções de física, de eletroacústica, ele sempre vai trazer esse tipo de coisa no começo, e ele vai se aprofundando realmente para o tema que ele traz, no caso aqui, essas noções de audiometria, fala muito de via óssea, fala de doenças, então ele traz aí realmente, ele é bem completo no sentido de trazer para a gente uma base teórica, mas que a gente já vai conseguir aplicar na clínica, então não é um livro só que a gente vai estudar, como eu falei ali, da embriologia, para a gente saber e conseguir aplicar na análise dos exames, ele é um livro que ele vai trazer essa questão teórica, mas já para você aplicar, então como você faz o equipamento, então como você faz ali, literalmente na prática, sabe? Ele é excelente. Nesse mesmo sentido, pensando num livro que vai relembrar essas mesmas questões básicas, noções básicas em relação à audição e ao equilíbrio, mas que também vai trazer para a gente essa questão específica da prática, é esse livro aqui, de Otoneurologia Clínica, então ele é que os editores foi a Raquel Mezalira, Roseli Saraiva e Sérgio Albertino, grandes nomes aí realmente da Otoneuro, então pessoal, ele é muito legal, eu acho ele também muito completo, e ele tem muitas figuras interessantes, então ele traz aqui para a gente, por exemplo, as manobras, e como que as manobras estarão, vão corresponder aí nos canais termos circulares, então, o meu já está todo tripado, de tanta coisa, então eu acho que ele traz para a gente, de novo, aquela mesma coisa, ele traz noções teóricas muito importantes, mas aplicadas a práticas no sentido de coisas que você já pode ler e fazer, sabe, então é bem interessante para a gente visualizar o que acontece, né, no nosso sistema auditivo quando a gente faz uma manobra, o que acontece no sistema auditivo quando estamos fazendo a prova calórica, quando a gente está fazendo aí realmente a análise ali das vertigens, né, realmente dos nistagmos, então, o que que está acontecendo e por que é importante investigar isso? Tem que ter quem está na auto-neuro. O próximo a gente vai entrar em um tema que não é realmente aí exatamente, né, a minha especialidade, não tive muita experiência com essa área que é a área de processamento auditivo, então não tenho realmente muitos livros sobre esse tema, né, fica até a dica para a gente, né, de repente se interar um pouco mais sobre isso, quem tiver, quem trabalhar nessa área e tiver dicas de livros, deixa aqui nos comentários que é sempre muito rico para as pessoas que estão assistindo, né, conseguirem estudar aí um pouco mais. O único livro que eu tenho sobre isso e que, logicamente, né, vai trazer uma questão aí para a eletrofisiologia e psicoacústica é esse livro aqui, tá, que é o organizador Antônio Maria Claret Marra de Aquino e ele traz aí vários capítulos muito interessantes sobre isso, aplicados, como eu falei, né, na questão da eletrofisiologia, que era o meu foco, que era o que eu queria estudar, ele me ajudou muito também na minha tese de doutorado para ter algumas questões, algumas bases teóricas importantes para a discussão, até aqui em relação à plasticidade neuronal, ele fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento das habilidades auditivas, né, como que ela se dá e como que isso poderia ser analisado em diferentes exames ou não, né, então qual exame é mais ou menos indicado, também é um livro bem legal, então, assim, para quem está estudando, querendo coisas bem específicas de processamento auditivo, não tenho muito sobre isso, que, né, espero que outras pessoas deixem aqui nos comentários. E aquela coisa de deixar o melhor para o final, deixei o meu querido livro favorito de cabeceira, sempre foi, olha, desde 2012 quando eu comprei esse livro até hoje, eu sempre consulto ele, ele é excelente, é claro que a gente precisa estar se atualizando em artigos, comprar outros livros, mas até hoje eu acho que ele é sensacional, o famoso livro da eletrofisiologia e emissões autoacústicas do universo, que tem a organização do Luiz Carlos Alves de Souza, Marcelo Ribeiro de Toledo Pisa, professora Cátia de Freitas Alvarenga e Pedro Luiz Cosder, gente, esse livro aqui eu sempre recomendo, todo mundo tem que ter, quem trabalha com eletrofisiologia tem que ter, então, assim, ele traz também, de novo, essas noções básicas, teóricas, mas já aplicadas na clínica, quando a gente pensa na eletrofisiologia e realmente tem alguns casos que são muito complicadinhos e esse livro ele traz alguns exemplos de casos, como que poderia ser o resultado em determinado caso, mas a intenção do livro é que a gente raciocine o caso, então o que está acontecendo ali a nível de fisiologia, de funcionamento e o como que isso pode aparecer no exame. essa é uma frase que eu quero deixar aqui bem, né, em caixa alta, pode aparecer no exame, não é uma regra, então a intenção dos casos nesse livro não é a gente pegar o nosso exame, ah, eu tenho uma perda condutiva, então tem que ser assim, os valores tem que ser assim, não, gente, não tem que nada, eles podem ser assim, mas cada caso é um caso, existem diferentes níveis, né, aí de perdas condutivas, a gente tem diferentes doenças que podem causar uma perda condutiva e dependendo aí realmente do nível que está essa infecção ou o que causou essa infecção, a nossa via auditiva vai responder de uma forma, tá, isso vai para todas as doenças, então assim, eu acho que de tudo o que fica, né, com esses livros são os livros que eu tenho, são os livros que eu sempre me baseio para estudar, para estar realmente aí fazendo laudos, para estar fazendo as supervisões, então assim, eu gosto muito deles, é lógico que tem outros, então de novo, se você tem outros que também para você são assim, ó, de cabeceira, não pode faltar, deixa aqui nos comentários porque eu acho que isso vai complementar demais essa conversa, o grande ponto é, baseie sempre a sua prática em evidências científicas, aqui a gente está falando de livros, mas os artigos também contam, tá, é que artigos aí realmente seria um vídeo muito extenso falar sobre eles, né, então pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que com esses livros, com essas dicas, vocês consigam realmente aí identificar quais serão mais importantes na sua prática clínica, como vocês podem ver, a maioria desses livros eu fui baseando conforme o que eu mais estudava, conforme o que eu mais atendia, então acaba realmente, a gente acaba, né, se desenvolvendo aí em uma área mais específica, se de repente precisa de outro, a gente pega um livro básico daquela outra para dar uma relembrada, então vamos conversar mais sobre isso, vai deixando aqui para mim quais outros livros vocês acham essenciais, até se de repente tiver algum médico que tenha alguma recomendação, que a Fono precisava ler, precisava saber, deixa aqui para a gente também, aqui é mais para a gente sempre trocar experiências, sempre dialogar, e esses são meus preferidos. Espero ver vocês aqui na próxima, até breve. E aí